Não deu certo Não tinha sentido O que aconteceu Foi tempo perdido Você e eu Você foi o meu céu Minha estrela preferida Sua luz que iluminou A minha vida Você foi o que um dia Eu sempre quis Revelação de amor Que um dia eu fui feliz Você foi o meu céu Minha estrela preferida Sua luz que iluminou A minha vida Você foi tudo o que um dia Eu sempre quis Revelação de amor Que um dia eu fui feliz Não deu certo Não deu certo A gente tentou Foi mais que o inferno O que a gente passou Não tinha sentido Não tinha sentido O que aconteceu Foi tempo perdido Com você e eu Você foi o meu céu Minha estrela preferida O que iluminou a minha vida O que iluminou a minha vida Você foi tudo o que um dia Eu sempre quis Revelação de amor Que um dia eu fui feliz Você foi o meu céu Você foi o meu céu Minha estrela preferida O que iluminou a minha vida Você foi tudo o que um dia Eu sempre quis Revelação de amor Que um dia eu vou feliz